Olá, olá, malta! Sejam aqui muito bem-vindos ao canal da NBA Portugal. Hoje vamos falar sobre os 76ers terem sido eliminados dos playoffs e, obviamente, fazer aqui um rescaldo sobre o que é que se passou. Não atribuir culpas a ninguém, mas perceber o que é que realmente se passou. Os 76ers conseguiram tratar muito bem dos rappers na primeira ronda, se bem que, depois de estarem vencendo 3-0, o facto de terem perdido aqueles dois jogos logo de seguida e ter que viajar novamente para Toronto, pode ter sido, foi ali de certeza uma situação menos desejável, mas no decorrer dessa ronda, acho que se percebeu que os 76ers tinham melhor equipa e que poderiam fazer aqui alguma coisa engraçada nos playoffs, mas a partir do momento em que Embiid, para além daquela lesão que tinha e que estava a jogar com a lesão no dedo, que sofre a lesão na face, é muito complicado pedir a um jogador que consiga contribuir o que normalmente contribui com essa lesão na mão, com a lesão na face. Obviamente que playoffs é playoffs e todos temos que dar um step-up, mas eu acho que desse lado não podemos atribuir culpa alguma aos 76ers no que toca a Embiid, porque o Embiid fez o que pôde, como pôde, porque realmente estava, não vou dizer que estava sobre Aramos e preso por Aramos, mas estava realmente muito condicionado e uma equipa como os Miami Heat, que já conseguimos, já vimos que há dois anos conseguiu perfeitamente anular Giannis, este ano já tinha conseguido perfeitamente anular Trae Young, anular um Embiid completamente condicionado também não seria muito complicado para uma equipa com tão bons defensores como o Zitti, e com um treinador como o Eric Spolster, que é perito em delinear estratégias para anular jogadores. E, obviamente, iriam recair mais atenções e mais responsabilidades em jogadores como James Harden e já nem voltou a Aris Maxi, porque o Aris Maxi fez uns playoffs incríveis, acho que se valorizou imenso, não sei até que ponto já é o segundo melhor jogador da equipa, é uma afirmação polémica, mas provavelmente é uma questão que pode-se começar a colocar. E isto, obviamente, depois de Arden, e eu acho que está muita gente a ser injusta com o Arden, se bem que eu concordo em parte. Eu acho que James Harden, quando Embiid esteve fora, fez o que pôde. Obviamente não é aquele Arden dos Rockets em que pega na bola e resolve tudo sozinho, é um Arden diferente, um Arden muito mais coletivo, mas muito mais adulto também, e acho que a equipa ganha com isso. Não, desculpa. Se bem que também há momentos em que queríamos ver mais do Arden, não é? Eu acho que é inconcebível neste jogo de eliminação. O Arden ter tido 11 pontos com 9 tentativas de arremesso, 0 pontos na segunda parte num jogo de eliminação em casa. Eu acho que é inconcebível. Eu não sei se realmente Arden não estava 100% ou não, mas custa-me entender como é que James Harden não tem sequer um ponto, um ponto em 24 minutos num jogo de eliminação. É realmente inacreditável. E não me digam que é só mérito dos Miami Heat, isto e aquilo, porque realmente Arden não está naquele ponto e não está a corresponder de todas as expectativas que todos nós tínhamos dele ainda. Há poucos anos Arden era um dos melhores scoras da liga, este ano ainda pensamos que o é, mas na verdade quando a hora aperta não aparece. E isso obviamente faz-nos pensar. Eu acho que também uma coisa que contribuiu para o insucesso dos Sixers nestes playoffs foi claramente a falta de profundidade. O facto de terem perdido Andre Drummond, o facto de terem perdido Seth Curry. São jogadores que no final do dia conseguem contribuir muito para a equipa. Principalmente Seth Curry era um jogador muito importante no seio daquela equipa, numa nombra ofensiva principalmente daquela equipa. E quando tu retiras profundidade a uma equipa que tem a sua principal estrela por arames, entre aspas, e James Harden não consegue também render o esperado, as coisas encaminham-se para o insucesso. E acho que foi isso que aconteceu. Obviamente também dar aqui o mérito aos Miami Heat que também fizeram pela vida e foram melhores que estes Sixers. E sinceramente não sei o que é que vai ser no próximo ano estes 76ers. Não sei o que é que será esta off-season da equipa de Filadélfia. O Daryl Morey, GM dos Sixers, já veio dizer que Doc Rivers será o treinador, continuará a ser o treinador para a próxima época. Portanto, veremos o que é que vai acontecer, veremos se nos próximos playoffs Embiid já estará a 100%, se Arden também começa a acordar mais um bocadinho e se realmente Aris Maxi também explode de vez. Portanto, sinceramente, adepts dos Sixers. Eu tenho alguma simpatia por vocês, porque vocês arriscaram no negócio de Ben Simmons para ter Arden agora nos playoffs e depois a sorte foi madrasta, principalmente nas lesões do Embiid. Maltinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixem o vosso like, ajuda bastante. Grande abraço e portem-se bem. Tchau, tchau.